No início da tarde de segunda-feira, um acidente de trânsito aconteceu neste ponto da PR-493 em Pato Branco, sentido Itapejara do Oeste. A colisão foi entre esta motocicleta CG e este automóvel Focus. O homem que pilotava a motocicleta sofreu ferimentos na queda. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à unidade de pronto atendimento em Pato Branco. A condutora do automóvel não se feriu.